Olá olá pessoal bom dia boa tarde boa noite nós vamos estar instalando aqui o Windows Windows 3.5 né que é na verdade o primeiro Windows NT né que foi lançado é o famoso Windows NT a primeira versão do Windows NT né Microsoft aí abandonando aí o uso do MS2 né e optou por uma nova filosofia nesse Windows ele foi muito importante né para evolução do Windows que o Windows é hoje né ele é agradeço muito ao Windows NT né vai estar instalando aqui ele vai estar colocando as vezes aqui que tem são vários livros aqui eles são para instalar ele aqui são vários arquivos de imagem 22 em total né vai estar colocando esse primeiro aqui vamos estar reiniciando e aí sequencialmente ele vai e vai pedindo os disquetes né cada disquete por vez né aquele ele fala para a gente digitar um enter né a gente vai digitar aqui um enter para continuar e ele fala aqui ó é insira o disco 2 né já manda a gente inserir o disco 2 tem aqui disquete eu vou colocar o disquete 2 lá e aí é que a gente dá o enter né aí ele vai fazer uma uma configuração e é para a gente digitar enter né para continuar e agora ele já pede para a gente o disquete 3 né onde eu vou estar aqui inserindo disquete de número 3 e aí vamos dar um enter novamente para para continuar e ele vai fazer um todo uma configuração né e vai estar pedindo aí o outro os outros disquetes né e agora ele fala que é e dá uma outra mensagem para gente é esse para especificar um dispositivo adicional a gente não vai vai fazer isso a gente vai digitar entra para continuar ó e agora ele e ele pede aqui para gente é instalo nt pronto 3.5 em é diz que o a né pressione e manda a impressão na que o please select white o estado em 12 nt né primeiro instalo em 12 nt pressione entra né e é assim a gente vai pressionar ainda né que é para e aí e aí e aí e não dá um enter para aquele a gente quer para gente ter que digitar acho que ser né que é para continuar porque vai criar a partição que o nosso hd aparecer um hd de um giga né de 24 megabytes a gente vai dar um enter para estar instalando a gente vai escolher lá tem um formato de arquivo lá o parte né parecia né que é o sistema de arquivos parte tem um ntse a gente vai deixar no no file mesmo ali ali ele ele formatou rapidinho diz que pulou aqui para essa unidade onde tem lá o windows 3.5 a gente vai deixar de que tá vamos dar um enter e agora ele deu outra mensagem ali ele copiou ele copiou os arquivos tá copiando os arquivos agora ele deu uma outra mensagem para nós colocar os arquivos de partition of setup completado com sucesso ele deu uma mensagem ali em inglês aí deris flop disk insert de drive a se tiver algum disco para gente remover né o disco ele vai remover o disquete aqui vamos ver se não tem um outro disco conectado tem ali mano tá removendo tudo e agora é pressione enter para reiniciar e agora que ele já deu uma tela para nós ali né um bootloader já foi entrando no sistema né e já entrou direto no sistema eu acho que ele já tá iniciando né pessoal não sei se ele vai fazer mais alguma configuração agora ele pede para gente um nome de usuário eu vou colocar aqui mesmo só paulo e a empresa não vou colocar nada que eu vou tá habilitando o mouse né que a gente tá usando o mouse aqui continuar o que eu vou em continuar e agora que ele pede a licença do produto né o nome do computador eu pulei lá licença o nome do computador eu vou colocar paulo s paulo paulo soares colocar paulo soares vou continuar e é certo que o nome está correto continuar que eu vou deixar em brasil mesmo continuar e é esse nome de empresa e não dá impressoras que a gente vai não vai colocar isso aí é caso é configuração não pode funcionar e tal deixa eu ver aqui colocar qualquer não é que é não é que é um nome que vai acabar impressora que vai ficar em rede né vou colocar mesmo só ali paulo e aqui é o adaptador de internet né padrão eu vou deixar mesmo padrão que é e vamos continuar aqui outra configuração tá um desenho de ter transporte aqui eu vou só continuar também e ele tem uma instalação ali aqui é insira um disquete nomeado disco cd-rom ou disco 10 de instalação e agora a gente vai estar inserindo esse disco e vai lá em dispositivos disquete e vai pedir para nós ele pedir o disco 10 né então deve ser esse disco 10 vamos colocar ele e aí vamos dar um ok agora aqui né eu já insira 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 um disquete nomeado disco cd-rom ou disco 10 de instalação do windows um tempiro a gente conectou ele mas não parece não deu certo ali deixa eu ver o disco 10 eu ver aqui eu vou colocar bem aqui e dá um entro bem aqui para ver se ele vai foi agora né colocou o disco e na verdade é uma iso né é um arquivo iso o pessoal essa máquina eu não vou tá eu vou tá deixando o backup dela pronto né para você não tá entendendo esse trabalho assim de estar instalando é muito dificultoso dá muito certo alguns erros né a ver a pessoa não entende direito agora eu vou em ok que é para a questão aqui da configuração de link e tal e vai estar configurando a rede né e configurando configuração do windows nt agora que é o grupo né o grau que eu vou só dar ok o e configurou tudo aqui a senha de administrador colocar 1986 para vocês não já tá sabendo que eu entendi aí 1986 vou dar um continuar o nome de usuário aqui vou colocar paulo soares colocar paulo soares pedro meu nome mesmo aqui senha tem que a multa senha aqui na 1986 eu vou botar a mesma senha que a senha de usuário normal da larga senha de administrador a outra ala senha aquele um config preciso saber o nome do aplicativo então vai colocar MS2 editor né deixa assim e ali a data dá um ok é ok aqui a configuração né do vídeo eu vou colocar aqui no máximo deixa eu ver aqui se ele aceita o máximo, não aceitou, vou colocar aqui só mesmo, ok a configuração pode criar um disco de reparação, vou colocar em sim coloque o disquete, uma etiqueta, disco de reparação de emergência essa daqui eu vou cancelar, que era para ele criar um disquete de emergência, vou cancelar isso aqui agora já concluímos, vamos reiniciar, o sistema já está instalado, eu vou remover esse disquete aqui deu erro ali porque o disquete estava inserido, eu vou remover o disquete, vou reiniciar agora que já entrou no bootloader aqui, o Windows NT Workstate, vou dar um enter e agora que eu vou estar colocando ele aqui em modo tela cheia, para a gente ter uma melhor uma melhor visualização, vou colocar no módulo aqui tela cheia eu vou dar aqui para poder ficar melhor para a gente, agora ele manda a gente pressionar o control, né, mais fm, não era nem para eu ter botado nesse módulo, porque aí não vai ter como a gente inserir o control, mais out, mais del, né, vou estar voltando aqui, vou estar reiniciando a máquina de novo aqui, para a gente estar tirando desse módulo aí porque aí não tem como, vou aqui em reiniciar eu vou cancelar aqui, vou só dar, ele entrou diretamente para o módulo lá, deixa eu ver aqui eu vou fechar, vou fechar aqui, desligar, né eu vou estar ligando novamente aqui, para poder a gente tirar do módulo tela cheia lá, senão eles somam os botões de controle lá a gente não consegue, vou aqui em cancelar eu vou dar um enter aqui porque quando ele chega nessa tela lá, a gente tem que digitar esse comando aqui, ó aí é control, mais out, mais del, para poder a gente digitar a nossa senha lá, senão não entra no sistema aí nada feito aí diz lá, pressione control, mais out, mais del então a gente vem aqui, entrada, insert, control, mais out, mais del, agora a gente vai digitar a nossa senha 1986, damos um ok, né capturar, vou dar um ok aqui, agora sim, agora eu vou é, agora eu vou estar colocando no modo tela cheia para a gente ter uma melhor visualização, que é bem melhor para a gente estar trabalhando aqui aí é isso, agora estamos no modo tela cheia e estamos aí dentro do Windows 3.51, né vou estar botando aqui mais centralizado acho que se eu clicar, dar dois cliques, ele fica aqui na tela toda aí é que eu posso estar puxando esse painel para o lado aqui também, né centralizando ele aqui e aí que tem um menu de aplicativos, eu vou colocar mais de baixo aqui aqui, vou deixar dentro, organizadozinho aqui, que é acessórios ali, aqui tem ferramentas, né ferramentas administrativas, jogos né e tem um inicializar, que são aplicativos, acho que inicializam junto aí com o sistema, tem que voltar a chamar de aplicativos, que eu acho que é essa que está aberta aqui nós temos um gerenciador de arquivos, né pessoal então só explicando para vocês, né, que até esse Windows aqui, até o Windows 3.1 é, .5, NP 3.5, né, antes dele todos os Windows, eles eram baseados no MS2, né, aqui no meu canal tem um vídeo aí do Windows 1.0 e o 2.0 e o 3.1, né todos eles você tinha que instalar o 2 para depois instalar o sistema, né, já esse daqui não não, isso daqui a gente já instalou primeiro mesmo o sistema lá, depois a gente só inseriu a ISO do Windows 3.51, né então a gente vai aqui, ele foi um Windows muito importante, né, para a Microsoft, que ele modificou a filosofia, né, de como se trabalhava com Windows, né aqui a gente vai aqui, deixa eu ver aqui, é, arquivo, deixa eu ver propriedades aqui já vou cancelar, já aqui um INXE, opções, janelas, aqui a gente vindo aqui, a gente vai vir aqui sobre o gerenciador, aqui ele mostra para nós, né, ó licenciador de programas da Microsoft, Windows NT, versão 3.51, a compilação é 10.57, copyright, né, Li-One e tudo memória física 65.000 KB, né, que é 65 MB e é isso pessoal, estamos com Windows 3.51 instalado, temos aqui uma apresentação, configurações aqui, né, temos o gerenciador de arquivo, a gente já viu o gerenciador de arquivo arquivo, né, a gente vê que ele já é bem, né e já é bem diferente, né, que nós estamos dentro do gerenciador de arquivo, você vê que ele é bem diferente do lado e ele mostra as partes, né, o System32, né, aqui, a famosa pasta System32, já existia aqui, a gente tem que clicar no botão menos e tem que clicar aqui em deixa eu ver aqui, não, voltar, não, eu tenho que clicar lá no botão menos e fechar para poder fechar lá aquela aplicação, né, ele não tinha um x para fechar no x, né lembrando que isso aqui já foi uma evolução, você vê que cada aplicativo aqui já tem um ícone, né, no Windows 1.0, 2.0 ele não tinha isso aqui, esses ícones, né, ele tinha só um nome, né, do aplicativo, um nomezinho, aquela barrazinha para baixo, ele não tinha um ícone, né, igual aqui já tem um ícone, né, aqui nós temos o painel de controle tem várias coisas já aqui no painel de controle, né, eu posso estar puxando isso aqui para baixo também, ó, aumentando, diminuindo aí aqui tem um sistema, eu vou estar mexendo bem ali no gráfico, né, que é para poder a gente ver se a gente aumenta aqui essa visualização aumentou 800 para 600, agora vai ficar melhor, né, que vai dar um ok você testou, vou testar logo aqui para ver como é que fica e é o modo testado, ok ah, o que que eu fiz aqui, eu fui nesse testar, testar, assim, ok agora vamos é, deixa eu ver aqui, é o gerenciador de tarefas, lista de tarefas, né, acabei entrando aqui no gerenciador de tarefas sem querer, mas isso aqui é o gerenciador de tarefas, né, as duas tarefas que estão abertas aqui, você vê que é bem diferente, né vou estar fechando ele aqui e agora eu vou estar, como eu alterei aqui a exibição, vou ter que reiniciar de novo, mas não vou reiniciar agora não, só dar um ok aí é, não, não reiniciar agora, aí aqui a gente vai voltar, vai voltar aqui, tem muita coisa, né, já tem bastante aplicativos, temos ali impressoras ali já tem o console do MS2, né, que é a configuração do console, a gente vê que isso aqui já foi um avanço para a época, né, tem aqui já o servidor, onde a gente poderia estar conectando o servidor é, eu vou estar vendo aqui embaixo, em acessórios, a gente vê que tem, ele lixa, né, acessórios aqui, ferramentas administrativas ele mostra aqui as ferramentas, né, que é um gerenciador de disco, desempenho do sistema gerenciador, gerenciador de usuários, jogos tem algum joguinho, paciência, né, o campo minado inicializar acho que era o aplicativo de iniciar, vou estar fechando aqui, a gente tem que estar sempre clicando lá em menos e fechar, poder ir fechando coisa por coisa, né aí aqui eu vou em aplicativos, deixa eu ver aqui, restaurar aplicativos comuns, tem o Microsoft QBasic, né, QBasic pressionante para inicializar o guia de utilização e tal ESC, cancelar, F1, tab, campo, vou dar aqui um ESC, cancelar arquivo, ele é um, eu entrei agora nisso aqui, agora não sei nem como é que sai daqui, sair, executar, não sei, tem que me ver aqui em arquivo, vou em arquivo, sair, é, o arquivo carregado, não sei lá, salvo, vai em CD de salvar agora, não, sai daqui o MS2, o editor, né, do MS2, é, parecido com ele lá também, vou estar fechando aqui, ele é tipo um, uma tela de comando, né, vou sair dele aqui também, parece quase com aquelas, aquelas BIOS, né, o estilo daquelas BIOS antiga, vou fechar aqui, aqui, é, a gente vai estar entrando aqui no painel de controle dele de novo aqui, para a gente olhar, tem bastante coisas aqui, dispositivos, serviços, sistema, relógio, né, data e hora, controladores, só dando uma olhada mesmo por dentro para a gente estar, né, exibição, como a gente mudou lá a exibição, vou dar uma reiniciada nele de novo aqui, aqui a gente pode estar olhando as outras coisas, né, tem arquivos, opções, minimizar, aplicativos, ferramentas administrativas, aqui a gente pode estar acessando as coisas aqui por cima também, aqui a gente olha o conteúdo, como usar, e aqui a gente está, e aqui a gente vindo aqui, ele mostra para nós a salvação do sistema, né, aí eu vou estar reiniciando a máquina aqui de novo, para a gente ver como é que ficou a aparência, que ela vai ficar melhor a aparência lá, que eu mudei lá, os gráficos, né, vou estar vindo aqui, reiniciando a máquina aqui, aí eu vou estar fazendo o backup pessoal dessa máquina, eu vou salvar ela, né, que ele pediu, não entra, mas eu vou ter que desligar ela de novo, que eu vou ter que fazer o, tirar desse módulo aqui, eu vou fechar, eu vou estar fazendo assim, eu vou vir aqui em arquivo, vou estar aqui em exportar, vou fazer um backup dela, vou deixar na descrição do vídeo, aqui para você não ter que estar nesse trabalho de instalar, você vai só pegar o arquivo e vai, você vai vir aqui em arquivo, importar e-planning, aí você vai aqui na pastinha, ó, buscar o arquivo, aqui tem uns arquivos que eu criei, de alguns máquinas aqui, que eu já instalei, ó, do Xenix, do Netware, o MS27, aí no caso, essa daqui vai ficar como Windows 3.5, aí você vai estar clicando nele, ó, aí vai, eu vou só abaixar mais aqui, porque você vai estar clicando nele lá, e você vai vir próximo, aí vai vir nessa tela aqui, você vai vir em importar, eu não vou importar, porque já tem a máquina já, mas se você importar, quando você concluir, importar, mas ele já vai aparecer aqui a máquina que já foi instalada lá, com o nome lá, você vai só abrir, né, aqui em iniciar, e vai estar colocando a sua senha lá, igual eu vou estar fazendo agora, nós estamos dando mais uma pequena olhada aí, para a gente estar encerrando o vídeo aí, para o vídeo não ficar muito longo, a gente pede aí o like aí no vídeo, né, que vocês dê o like no vídeo, compartilhe, né, o vídeo, compartilhe nosso canal, se inscrevam, todo vídeo meu aqui, eu sempre deixo o conteúdo, né, aqui agora a gente vai lá no, quando você chegar nessa tela aqui, nele lá, você já aprenderam aqui, você vai em entrada, Ctrl Mais Out, aí você vai digitar lá, 1986, que é a minha, a nossa senha aí, então você vê que ele já ficou com a imagem melhor, né, eu mudei a configuração lá do vídeo, né, e aqui eu vou em, eu vou em, vou mudar aqui para nós colocar a minha tela cheia, e aí ele ficou assim, pessoal, nós estamos dentro do sistema, aqui eu posso estar habilitando, né, você vê que a imagem ficou melhor, porque eu mudei lá a configuração, né, aqui tem a janela principal lá, essa janela principal aqui, e essa outra janelinha aqui é onde ficam os arquivos, sendo que essa janela grande aqui, a gente pode crescer ela, eu vou clicar aqui, ó, a gente fica com uma setinha para baixo, mas eu posso puxar, para deixar ela na tela toda aqui, ó, vou puxar para lá, aí eu vou puxar mais lá para cima, lá para poder ficar na tela toda aqui, para a gente ficar com, eu não posso puxar mais aqui, puxei mais lá para cima, mais ou menos aqui assim, pode pegar mais ou menos a tela, é, ficar assim, aí aqui a gente pode deixar essa janelinha aqui, ó, as outras coisas que eu for abrindo aqui, eu posso estar colocando, arrastando isso aqui para o outro lado, isso vai depender da forma que você quiser trabalhar aqui, ó, então já é um sistema bem evoluído, né, então foi esse sistema, né, que trouxe uma filosofia diferente aí para o Windows, né, o Windows abandonou a questão de sempre ficar tendo que usar o Dois, o Dois era que ele usava como sistema principal, no caso, os Windows anteriores, eles eram mais ou menos só uma interface, né, GUI, né, de usuário, que era lançado em cima do MS-DOS, né, só que já havia um sistema mais completo, né, o NT já veio com um formato de instalações aí, automático, TXZ, né, já veio com muitos aplicativos novos, uma filosofia diferente aí, e revolucionou aí a história do Windows, né, ajudou muito o Windows a crescer e se transformar no sistema que é hoje, né, depois foi lançada a versão do Windows NT4, né, que esse daqui é o 3.51, depois foi lançado o 4, né, e outros sucessores, né, até chegar aos outros Windows posteriores, né, então, pessoal, a gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui, e agradecendo a todos aí pela paciência, né, com a gente, se vocês quiserem instalar igual eu o sistema do zero, vocês podem estar seguindo o tutorial para instalar, né, mas é um pouco difícil, eu tenho que entender um pouco, eu achei um pouco difícil de instalar, eu recomendo vocês estarem simplesmente importando essa máquina, né, esse arquivo aí que eu vou estar criando, que é um arquivo chamado .ova, né, onde você vai estar inserindo no VirtualBox, e fica bem mais fácil para vocês. Então, fiquem com Deus, obrigado aí pela atenção com a gente, por ter ficado com a gente no vídeo, e deixe seu like, curta o vídeo aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal, e fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, 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 Obrigado.